Em Vales é Grande, dois homens foram presos em flagrante após jogarem no matagal do bairro Jardim Tarumã. Um rapaz... Para tudo que a gente quer dizer, né, cara? Olha só, jogaram num terreno lá no Tarumã um rapaz que foi espancado a paulada. Eles acreditavam que a vítima tinha morrido. Olha como é que Deus existe, né? Vamos acompanhar essa matéria também com Zé Porto. Conta pra nós, Porto. A Força Tática em Vales é Grande acabou interrompendo uma ação aí de um grupo possivelmente usuário de drogas, até mesmo bandidos que tinham certeza que já tinham matado um cidadão e iam fazer a famosa desova do corpo em um local lá próximo ao Jardim Tarumã aqui já na região da Mário Andreasa em Vales é Grande. A guarnição da Força Tática estava passando quando percebeu que esse senhor aí estava conduzindo um carrinho de mão. Ele estava na companhia de um outro suposto amigo dele aí. O senhor é o Paulo Francisco Santos, tem 40 anos, e estava com o Eriton Leôncio de Almeida, de 24 anos. E eles estavam, na realidade, com esse carrinho de mão aí. A polícia perguntou o que eles estavam fazendo. Eles tinham que jogar um animal morto, um cachorro morto, lá num terreno. Só que quando a polícia foi verificar, na realidade, se tratava de um rapaz que estava com vários ferimentos na cabeça, e a ideia deles aí é de que esse Alexandre já estaria morto. A Força Tática foi lá até o local, estava dentro de um saco, acabou removendo, chamando o SAMU, e ele foi encaminhado em um estado gravíssimo para o pronto-socorro de Cuiabá. Eles acreditavam seriamente que a vítima estava já em óbito e foram desovar o corpo. Mas, ao visualizarmos, verificamos que o mesmo estava gemendo, desacordado, mas gemendo, com vida ainda. Se não fosse uma ação rápida de vocês, Cabo, estaria lá, possivelmente, já morto esse rapaz? Provavelmente, sim. Provavelmente. Conforme já colhido informações lá no pronto-socorro de Cuiabá, onde eles passam por cuidados médicos, foi verificado que a vítima está em estado grave e já entubada. Parece que foram pancadas aí, golpes na região da cabeça, e estaria até com o crânio aberto, Cabo. Exato. Segundo informações ainda do médico do SAMU, nos informou que foi pancada com pedaço de madeira na região posterior da cabeça. O suspeito, Paulo, nos informou que eles todos estavam numa residência onde é utilizado como local de uso de entorpecentes. Chegamos no local e deparamos ali com pedaço de madeira, pedra, corda e sangue pelo chão. No entanto, outros indivíduos que estavam lá já haviam evadido do local. Eu fui informado que era um cachorro. Isso que a polícia descobriu. Mas, para o senhor, o que eles falaram? Que era um cachorro morto e lixo. Que eu jogava lá, que era lixão lá no... Contrataram o senhor para isso? Isso. E aí o senhor é usuário e eles falaram que te daria uma droguinha para fazer isso? Já mandou um gurizinho lá me dar uma quantia, assim, que a polícia pegou comigo, para me jogar esse cachorro e esse lixo. E me sangue. Quando a polícia, que eu vinha retornando com o carrinho, eu e ele, a polícia falou, e esse sangue aí? Eu falei, não sei, do cachorro. Estava num saco? Como é que estava esse negócio? Já continuou, não sei, não vi. Estava um pano vermelho. O senhor colocou lá, um pano vermelho? Já estava dentro do carrinho. Está enrolado, pô. Isso. O senhor nos confiou, Sr. Paulo? Então, sim, mas... Então, não, porque lá é boca de fumo e eu não sei. O senhor preferiu não discutir mais? Eu não. Eu queria ganhar o meu para fumar. E aí o senhor foi e jogou lá no mato? Eu ganhei no mato. Como se fosse cachorro. Você é um laddor, velho? Sou. A galera estava reunida lá? Você sabia de ser ou não? Não. Você estava junto com o Sr. Paulo? Não, eu encontrei com ele lá. Onde você estava? Eu estava lá no local, eu tinha que acabar de chegar. Bom, está aí para a averiguação toda, os dois presos aí. E como o Sr. Paulo colocou, queria receber com a droga. E o serviço, a incumbência que ele recebeu, que era para jogar um cachorro morto no mato. Mas, na verdade, era um rapaz que tinha sido espancado com sérios golpes na cabeça e ainda estava vivo. Com as imagens do Marco Xavier e apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neles. E aí E aí E aí E aí